Pega os rápidos! Vire à esquerda da sua direita e siga 12 metros pra trás. Esse GPS tá chapado. Diz da nome. Aqui é a área da equipe amarela. Vai da merda! Ae, aqui é o azul. A gente viu os apdos primeiro. Esse aqui vai para os vermelhos. Pega! 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 Como é que tá aí? Vamos voltar aqui com uma galera e dominar essa porra toda